Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha complementar da 31ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 32ª rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro Série B A 32ª rodada do Brasileirão da Série B começa hoje, terça-feira, 16 de outubro, com duas partidas, às 7h15 da noite em Curitiba, no estádio do Couto Pereira, o nono colocado Curitiba encara o quarto colocado CSA. E às 9h30 da noite em Pelotas, no estádio Bento Freitas, em duelo de campanhas opostas, o 15º colocado Brasil de Pelotas enfrenta o 7º colocado Atlético Goianiense. Próximos jogos A 32ª rodada continuará na sexta-feira, 19 de outubro, com três partidas, às 7h15 da noite em Maceió, no estádio do Rei Pelé, o 17º colocado CRB receberá o vice-líder Goiás. Atenção, torcedores do Bentão Já às 8h30 da noite em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro Nozic, em duelo direto para se distanciar da zona de confusão, o São Bento enfrentará o Criciúma. E atenção, pontipretanos Às 9h30 da noite em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, com duas vitórias consecutivas sob comando de Gilson Kleina, A 10ª colocada Ponte Preta receberá o 11º colocado Figueirense. Próximos jogos A 32ª rodada terminará no sábado, 20 de outubro, às 4h30 da tarde, com três partidas. Atenção, torcedores do Rubrão Em Florianópolis, no estádio da Ressacada, o 3º colocado Havaí enfrentará o 12º colocado Oeste de Barueri. Atenção, bulgrinos Em Varginha, no estádio Gilson Melo, no Melão, o Lanterna Boa Esporte receberá o 6º colocado Guarani de Campinas. E em Goiânia, no estádio do Serra Dourada, em duelo de campanhas opostas, o 5º colocado Vila Nova enfrentará o vice-lanterna Juventude. Já às 7 horas da noite, em Fortaleza, na Arena do Castelão, em duelo de campanhas opostas, o líder Fortaleza receberá o 18º colocado Paysandu. E às 9 horas da noite, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, em duelo de campanhas opostas, o 16º colocado Sampaio Correia enfrentará o 8º colocado Londrina. Classificação A classificação da Série B, o líder é o Fortaleza, 57 pontos, 2º é o Goiás, 53, 3º o Havaí, 51, 4º é o CSA, com 50, fechando o G4, 5º é o Vila Nova, com 48, 6º estão o Guarani e Atlético Goianiense, com 45, 8º lugar estão Londrina e Coritiba, com 44, 10º é a Ponte Preta de Campinas, com 43, virando a página, em 11º lugar estão empatados Figueirense e Oeste, com 41, 13º é o Criciúma, com 40, 14º é o São Bento, com 39, 15º é o Brasil de Pelotas, com 37, 16º estão empatados Sampaio Correia, CRB, Paysandu e Juventude, todos com 32 pontos. Em 20º lugar, o Boa Esporte, com 26 pontos. Resultados Vamos iniciar a nossa resenha da 31ª rodada do Brasileirão da Série B pelos times paulistas, o Ponte Pretano está rindo à toa, em Maceió, no estádio do Rei Pelé, a Ponte Preta surpreendeu no primeiro tempo e venceu por 2x1 o CSA. A macaca abriu o placar logo com 1 minuto de partida, Igor cruzou rasteiro na área e o meia Matheus Vargas se esticou todo e empurrou a bola para o fundo das redes. Pressionado pela torcida, o CSA deu espaços e a Ponte Preta aproveitou e ampliou aos 38 minutos da primeira etapa. André Luiz rolou no capricho para o lateral Danilo Barcelos chutar de primeira para o gol. E o CSA marcou seu golzinho de honra aos 45 minutos da etapa final. Em cobrança de falta de Daniel Costa, o zagueiro Matheus Lopes apareceu livre e só empurrou a bola para o fundo das redes, que não atrapalhou em nada a alegria dos pontipretanos pela segunda vitória consecutiva que acompanha o Uai Amigos Esportes. Resultados Chora, bugrino! Em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro, o Havaí foi cirúrgico e venceu o jogo dos seis pontos fora de casa por 2x1 o Guarani de Campinas, que vê o sonho do acesso se distanciar e já vive crise técnica a poucas rodadas do fim do Brasileirão da Série B. O Havaí abriu o pacar logo aos 11 minutos de partida. Rodrigão deu lindo passe para Renato, que ajeitou de cabeça para o atacante Getúlio estufar as redes. O bugre buscou o empate ainda na primeira etapa, aos 40 minutos em cobrança de escanteio. Matheus Oliveira levantou a bola na área e o zagueiro Felipe Maia cabeçou firme para o gol. O Guarani teve a chance de ouro de virar a partida aos 17 minutos do segundo tempo, quando atacante Bruno Mendes acertou a trave. E se quem não faz toma, o Havaí foi mais uma vez cirúrgico e marcou o gol da vitória fora de casa aos 18 minutos da segunda etapa. Rodrigão aproveitou o vacilo da defesa e enfiou a bola no capricho para o lateral-direito Renato, que tocou na saída do goleiro Agenor, e a bola balançou as redes para a tristeza dos bugrinos, que acompanham o Ai Amigos Esportes. Resultados Já o torcedor do Rubrão lamenta até agora. Em Barueri, na Arena Barueri, o líder Fortaleza pressionou, o Oeste fechou a casinha e o jogo terminou do jeitinho que começou, para lamento dos torcedores do Rubrão, que acompanham o Ai Amigos Esportes. Resultados E chora, torcedor do Bentão. Em Londrina, no norte do Paraná, no estádio do Café, o time da casa venceu por 2x1 o São Bento. Os gols do Tubarão Paranaense foram marcados pelos atacantes Felipe Marques e Dagoberto de pênalti na primeira etapa. E o gol do São Bento foi marcado pelo lateral-direito Tony, aos 21 minutos da segunda etapa, para a tristeza pela derrota dos torcedores do Bentão, que acompanham o Ai Amigos Esportes. Resultados A partir de agora, vamos ver os outros resultados pela 31ª rodada. Em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jacone, em virada incrível com 5 gols no segundo tempo, o vice-líder Goiás venceu fora de casa o ameaçado de rebaixamento Juventude, que marcou com Hugo Sanches duas vezes e Micael. E os gols do Goiás foram marcados por Lucão, Michael duas vezes, Robinho e Felipe. Em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, o Sampaio Correia marcou os três gols da vitória fora de casa por 2x1 em cima do Atlético Goianiense. Os gols da Bolívia Querida foram marcados pelos zagueiros Joécio e Maracas, e o gol do Atlético Goianiense foi contra também do zagueiro Joécio. Também em Goiânia, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova fez o dever de casa e venceu por 2x0 o Lanterna Boa Esporte, com gols do zagueiro Wesley Matos de cabeça e o meia Alain Mineiro de pênalti. E em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, 4 gols do empate entre Figueirense e Coritiba. Os gols do Figueira foram marcados pelos atacantes Felipe Amorim e Elton, e os gols do Coxa Branca foram marcados pelos atacantes Guilherme e o seu xará Guilherme Paredes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.